Opa, o trailer do Master Roshi, rapaz! Master Roshi! Eles lutaram melhor do que o Celso. Mano, essa vozinha dele é muito boa. Olha aí, Master Roshi, de onde eles lutaram? Era isso que a gente queria ver, rapaz. Caramba, ele deu um deflection ali no cara? Oh! Colocaram o bagulho em colisão de magia, Caio. Que muito louco, velho. Que isso, mano? Eles colocaram a colisão de magia no jogo, mano. Mano, o que você tá fazendo, velho? Ah, esse é o especial level 1, isso aí, ó. Ah, é a bastãozada que a gente não tinha visto. Você viu o Ki passando e voltando? Olha, rapaz. Caramba, aquela hipnose lá. Olha o combo automático que a gente tinha visto. Nossa, rapaz, esse Kamehame, rapaz. Nossa, mano. Que da hora, mano. Eu tenho que tirar onda desse jeito, né? Peace, peace, peace. Cinco dias, velho. Que da hora, que da hora. Muito em breve, mano. Muito em breve. Nossa, que da hora, mano. E eu quero ver esses outros dois, velho. Exatamente. Ah, agora os combos. São combi no showcase, ó. Caraca, mano. Olha o combi no bicho, rapaz. É? 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 Olha o combi no bicho, até o banho. É? É muito legal. Butler. Butler é... Olha! Que louco, velho. Existe o dano, você tem bastante. O que você acha do seu overall, como, BNB, Brutes e Showcase? Mano, esse Kameram errar, quando ele bate com as costas, é muito legal, cara. O damage dele, a média de dano que ele tem com relação a outros personagens, é tipo um padrão, ele falou ali. Não foge muito do que a gente conhece, não. É, os combos dele você precisa gastar um tempinho no treino ali, que não é algo muito fácil. É, a gente deu pra perceber que o Master Kameram não é um personagem convencional, né, velho? Só de algumas mudanças de padrão que ele tem, tipo o Super Dash, assim, né, que é uma das grandes características, eu acho, já é uma grande diferença pro personagem, assim. Sim. Olha que legal, ele emendando os Key Blasts ali no final, antes de finalizar o combo. Você sabe, você vai ter que manter essa barra se você jogar com o Roshi, é claro? Sim, então, nós temos um par de switch de lado, encontrado por Xover, claro, porque o jogador de frente tentou voltar o cornerback. Ah, ele falando sobre o side switch, olha, de troca de... Olha, o Kamehameha ainda pegou, mano, naquela distância, viu? É o que ele acabou de falar ali, mano, o timing pra você fazer um side switch desse aí, ó, e ainda conseguir mandar um combo, é difícil, velho? É, é, eles falaram que, ó, esse Kamehameha é difícil de acertar, mas você vê que a hora que ele acerta é bem no final. É, é, é na medida, cara. É, ó, ó, ele pega o cara caindo lá, ó, ele bate a bunda magrela dele. Só que é, ó, ele pega o Kamehameha e o outro. Sim, isso é realmente legal. Neste, no deck, nós temos alguns, como, como, avançados, mais avançados, ó, alguns dos mais avançados que eles vão mostrar. Ó, são um pouco mais difíceis de ser executados e tudo, olha que louco, velho. Nós temos, nós temos. Isso é, obviamente, o seu screen... Mas foi buscar longe ali, isso é legal, cara. Olha, subiu de novo o cara, você viu? Ele deu um pulo só e na hora que acertou ele fez o do pulo duplo, né? Não, e repara só, esse aí só tá o Master Kami sem usar assistência sem nada, velho. Eles devem mostrar alguma coisa usando assistência ainda. Sim. Eu acredito, né? Tipo, se você quiser optimizar seus combos um pouco mais, isso é o que você vai fazer, sabe? Tipo, com as extensões Vanish. Caraca, meu irmão, olha! Mas não sugou muita coisa, os outros sugaram mais. Eles sugaram bem da hora. Não, esse daí é o combo utilizado. É. Que doideira, meu irmão. Esse é um otimizado. Tipo, é o que é fácil de fazer, mas dá pouco dano, né? Olha só. O teleportezinho dele ali. É bem único. Eles são estranhos e desconvencionais. Mas, sabe, vai levar um pouco tempo para se acostumar com o seu B&B regular. Olha só. Seu correntinha, ele tem loops agora. Loops? Eu sei que vocês gostam muito dos loops. Eu sei que vocês gostam muito dos loops. Eles gostam mesmo. Eu gosto mesmo. Cara, loop é muito louco nesse jogo, velho. Caramba, mano. O Ki Blast é o que mantém o cara para ele poder bater lá, ó. É. Que doideira, velho. Eu acho que quando você faz... Porque o loop que ele usa... Nossa, é muito louco, velho. Essa hipnose que ele utiliza. Olha de novo o loop, ó. Olha lá. O Ki Blast, de novo, ó. A terceira vez que ele usou ele é outra segunda, não sei. É. Ele faz três, né? Porque tem um limite, né, nesses loops também, que você pode utilizar. O limite, na verdade, é o... O limite de jogo do jogo, né? Sim. E o hit tank vai aumentando conforme você vai batendo. Se não... Não vira infinito. E com o Ki Blast... O Ki Blast, né? Olha isso, mano. Com o Sparking Blast ativo, você tem mais possibilidade de fazer. Olha o HP. Olha o HP. Isso aí é um... Touch of Death, mano? Isso aí... Pegou. Eu acho que é. Vamos ver, você vai matar. Não vai matar, não. Não vai, mas é quase, ó. Olha lá. Quase um Touch of Death isso aí, ó. Pra quem não sabe, é Toque da Morte, né? Que com um combo você mata o cara. Que ouvir o pessoal fala. Eu acho que agora vai ser um Touch of Death aí, ó. É como canto ali, mano. É. Olha isso, velho. Os loops. Ó. Agora mata. Agora mata. Caraca, mano. pegou um boteginho ali. Matou. Hum, agora faz. Agora vai. Meu irmão. E só o Mestre Kami sem assistência, cara. Da hora. Só no loop, velho. Caraca, meu irmão. Olha isso, velho. Olha como o Batman. Fazer um combo desse é difícil, viu, amigo? Nossa. Não vai matar, não. Ainda tem muito HP. É o que ele fez antes. Ah. Esse Janembão aí. Assiste. Ah, agora vai mostrar com as assistências, ó. O que ele fez antes é que você pode conseguir o Janembão de 50-50. Oh. Sinergia, né? Sim. Ah, o Bills. O que ele fez antes é isso. Você pode ativar isso no bloco. Caraca, olha isso, velho. Levanta aí. Olha lá. Ele fez um trap com as bolas de energia do Bills ali e usou o Mestre Kami junto ali. Olha aí, rapaz. Caraca. Ah, ele pegou na volta. Nossa. Nossa. Que linda, mano. Cara, as opções dentro de Dragon Ball FighterZ é uma coisa muito foda, velho. Olha, vamos ver o que ele fez ali. Olha, ele bateu do outro lado lá, você viu? É. Nossa. Essa bolinha aí arranca, viu? Essa bolinha não, essa bolona, né? É. Eles vão mostrar lutas agora. Offline que eles fizeram aí, ó. Deve ter gravado e eles vão tocar, né? Pô, é isso que eu tava querendo, mano. Isso aí, ó. Luta mesmo, entendeu? Olha a corzinha aqui da hora. É? Do óculos vermelho, a lente, olha lá. Caraca, toma. Olha, já pegou. Olha, rapaz. Olha. Matou. Matou, fi. Acabou. Caraca, meu irmão. Já começou com o Touch of Death já, velho. Nossa. Vai chamar as outras assiste lá que ele tem duas barras e já era lá, ó. Nossa, mano. E aí mandou o Pico lá. Caraca, bicho. O Touch of Death bonito logo de cara. Olha isso, mano. Ele tirou aí a bola de energia do Pico. Olha isso, mano. Meu irmão do céu, de quem que esse cara tá batendo? Ah, não foi o outro agora que tava usando o Mestre Cama. Eu confundi. Ó, agora dois Mestre Cama, hein? Eu acho que ele vai ser um Mestre Cama. Mas você viu, né? Todas as vezes que um acertou, acabou a luta. É. Esse pulinho pra trás. Olha. Eu acho que ele vai ser um personagem especial. Você viu, na distância certa pega no chão também. Sim. Isso é ótimo, né? Caramba. Olha, olha. Olha só. Pegou no outro. Eu acho que o outro tentou usar mais atrasado. Ó, tentou o loop ali, mas deu o drop. Caraca, meu irmão. Vocês estão tão curtsados. Vocês estão tão curtsados. Eu amo isso. Ah lá, mano. Caramba, peraí. Esse negócio dessa reforçada do Mestre Cama, que ele fica forte... Tem vantagem contra o golpe do oponente? Tem. Ele acerta no primeiro frame, Caio. Meu amigo. É frame 1, cara. O cara foi fazer alguma coisa, você reage com aquilo, você ganha. É que nem o Godita, que ele dá aquela roladinha e sai de um golpe seu. É, exatamente. Só que o Godita, ele tem invencibilidade, né? Sim. E aí, torna mais apelão ainda do Godita. Mas isso daí é frame 1. O cara deve... Se acertar o time, você acerta os do Mestre Cama. Que doideira, meu irmão. Mestre Cama vai ser bom, cara. Vai, vai. Eu quero ver os Pro Players usando ele, velho. Eu também, mano. Vai ser um Gokuzinho. É. Vamos ver o que parece. O Sonic Fox mesmo, que é um cara que adora Loopy, ó. É. Os loops que ele faz com o Base e Vegeta é muito foda, velho. Muito bom. Olha como os caras já aprenderam a fazer com ele. E o bicho nem saiu ainda, hein? Nossa. É. Ai, mano. Falhou miseravelmente ali naquele golpe do Bro ali, hein? Piu. Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau. aí galera, esse conteúdo maravilhoso do Mestre Kami comenta aqui embaixo o que vocês acharam a gente vai ficando por aqui, né Alanis, um beijo gostou, seus dois morados no pin esquerdo e direita de cada um de vocês aí, até mais vamos